O Joelson esteve lá. Joelson, a gente vai conhecer agora na sua matéria essas potencialidades. Você destaca lá a energia eólica, a questão da mandioca também, que é muito forte, a produção de farinha. Aliás, essa é a contradição. A tradição da ovino-caprinocultura, da produção da mandioca e a descoberta recente da força dos ventos lá na Chapada do Vale do Itaim. Uma região conhecida pelas poucas chuvas e castigada pela seca. A Chapada do Vale do Itaim é composta por 16 cidades na região sudeste do Piauí, próximo à divisa com o estado do Pernambuco. Com baixa regularidade de chuvas, plantar nesse solo nem sempre significa boa colheita. A água, o abastecimento da água aqui é meio difícil, é meio complicado. Os moradores aqui dessa região são acostumados a viver com períodos intensos de seca. Poucas chuvas, algumas dificuldades para plantar e colher. Mas a prosperidade está chegando e o progresso já pode ser sentido no ar. Esses cataventos enormes passaram a fazer parte da paisagem. As estruturas são geradores gigantes de energia girados com a força do vento. As torres parecem brotar do chão seco do semiárido e disseminar uma prosperidade que há muito tempo não se via em regiões tão distantes. Viu-se que seria então um ótimo lugar para ser instalado um parque eólico devido à velocidade e à constância dos ventos durante o ano. Essa energia é colocada diretamente no sistema elétrico nacional brasileiro. E é com certeza um local que ainda tem muito vento e que dá para se utilizar demais. Só no município de Marcolândia, todo o parque eólico junto produz energia capaz de abastecer um milhão de residências. 99 famílias possuem torres em suas terras. Foram instaladas 247 torres como esta. 1,8 bilhão de reais em investimentos. Uma energia que chegou com o vento e que deu a Marlene a chance de ter a casa bem melhor do que no passado. Na outra casa não tinha banheiro equipado, não tinha água encanada. Aí a outra era mais toda fraca a casa, não era de tijolo cru, não era bem acabada, porque a gente não tinha condição, não tinha cerâmica. E essa aqui agora? Agora essa aqui é mais confortável e a gente espera mais confortável ainda daqui para frente. Era possível ter uma casa boa antigamente? Era não, uma das condições. A gente não tinha condição. Tinha vontade, mas não tinha condição de fazer uma casa como a gente queria. Marlene e o marido sempre viveram da plantação de mandioca. Os lucros eram pequenos e dependiam do clima. Como era que o clima, chuva ou a falta de chuva interferia ou interfere na produção de vocês? Não tendo a chuva, não tem como produzir, né? Uns anos aí para trás que teve uma seca. Eu mesmo, eu era um cara que eu plantava minhas 25 tarefas de roça e fracassei com a falta de chuva. A vida para mim agora está boa demais. Agora, porra das torres aí, para mim está bom demais. Gerando essa renda, essa fonte de renda, né? Aí eu acabo todos os meses com um salário que nem eu tenho. Aí eu me acho rico, como se diz o ditado, né? Com a chegada dos investimentos da multinacional, os moradores das comunidades rurais também ganharam. Para cada torre montada em terras que pertencem a seu Ivan, a empresa paga R$ 1.400 por mês em royalties. Com três torres, a renda mensal passou a ser de R$ 4.200. Saiu no lucro, trocando terras plantadas por terras congeladores. Hoje você não sofre mais se não tiver chuva. Não, eu soco não. Hoje eu não soco mais que eu já sofri, não. Porque quando eu sofria, não tinha apelo nenhum. O apelo era só a minha coragem de trabalhar e meus braços, que Deus me deu para eu trabalhar. Eu trabalho muito todo. Se chover ou não... Se chovendo ou não, dá para eu ir vivendo, né? Para mim, graças a Deus, está bom para mim. Um parque eólico como esse em que nós estamos é capaz de produzir energia suficiente para atender até um milhão de moradias. Cada torre, como essa aqui, gera energia suficiente para mil residências. Uma estrutura de 90 metros de altura capaz de produzir energia elétrica pura. Antes, moradores dessa região saíram daqui em busca de um futuro em Teresina. Valdeci fez o movimento inverso. O eletricista deixou o trabalho na capital para ganhar a vida a 400 quilômetros de onde nasceu. Aqui foi onde eu vi a questão de rendas renováveis, onde uma oportunidade de você alcançar um albergi maior, né? Quer dizer, a sua vida você vai fazer aqui? Eu pretendo, pretendo. É, aqui é oportunidade. É questão de salário, salário melhor, estrutura melhor, aprendizado melhor. Mas a tradição ainda está viva na atividade econômica, na Chapada do Vale do Itaim. A produção de mandioca ainda alimenta a economia. Uma tradição que cada vez mais se moderniza e muda a vida de pessoas como o Carlos. O que sai do solo, vira farinha nas mãos do jovem forneiro. Bom ser reconhecido, né? Porque é reconhecido. Tem negócio de... O cara quer trabalhar. Por exemplo, trabalhar que nem burro. Só trabalha, trabalha, trabalha. Não é reconhecido. Já você aí, você é diferente? É, é diferente. Nós somos fontes de renda. Cerca de 30 fábricas como essa estão espalhadas pelo município da região. Cada uma delas produz 400 sacas de farinha por semana. O que é produzido aqui é vendido nos estados do Ceará, Tocantins, Maranhão, Pernambuco e Pará. Aqui tem farinha de qualidade. Tem muitas. A farinha daqui, nós usamos ela e para nós está bom ela. Agora sim, nós buscamos mais. Uma demanda crescente que exige uma modernização no processo de fabricação. Máquinas cada vez mais novas e modernas que estão sendo associadas à produção em série de farinha no Vale do Itaim. A atividade econômica na cidade de Marcolândia sempre esteve ligada à produção da mandioca. Desde o plantio, passando pela colheita, até o beneficiamento. Espaços como este em que nós estamos eram ocupados por cerca de 30 mulheres que trabalhavam descascando o produto. Agora, são ocupados por máquinas como esta que substituem a mão de obra, baixam o custo da produção e aumentam a qualidade da farinha entregue no mercado. E se o sabor é uma marca da Chapada do Vale do Itaim, poucas coisas na região são tão saborosas quanto o que está nas cozinhas das churrascarias. A carne de bode recebe elogios dos clientes de todos os lugares. A mais pedida que tem aqui é carneiro. O sabor é bom? É bom. Na cidade de Paulistana, a ovino caprinocultura se sustenta com a força da natureza. No solo da Chapada do Vale do Itaim, crescem sem dificuldades o capim búfio e essa planta sempre verde em qualquer época do ano. A algaroba. São alimentos dos animais, que conferem sabor único e especial ao bode da região. E uma das atividades econômicas que ajudam os moradores daqui a se fixar e o Piauí inteiro a se apaixonar pelos sabores e potencialidades da região tão promissora. Na verdade, não dá para sair daqui, né? Acho que dá para encontrar tudo de bom aqui, né? Depende do investimento, né? Você investe no futuro e quem sabe Deus ajudar, né? Legenda Adriana Zanotto